Acidentes, viu gente? Acidentes com carros e motos resultaram em quatro mortes em três rodovias entre Capelinha, Água Boa e Angelândia. Isso é tudo ali no Nordeste Mineiro, é isso? Falhas mecânicas, falta de atenção nas vias estão entre as possíveis, possíveis. Ninguém está afirmando nada, né? Possíveis causas de alguns desses acidentes. Mas quem vai resumir tudo para a gente é o Fão Antônio. Fão Antônio, no final de tudo a gente usa aquela expressão, parece que a gente está fazendo matemática, né? O saldo, o saldo foram quatro mortes, né Fão Antônio? Muito bem, Nicomédi. Hoje a gente pode dizer também o resultado desses acidentes na MGC. Na MGC 120, no quilômetro 145, na cidade de Água Boa. Esse carro, um carro de cor branca, um motorista de 54 anos, segundo informações, ele perdeu o controle direcional do veículo porque a direção travou. Olha o carro aí. E ao travar a direção, ele passou direto para a contramão e atingiu uma motocicleta que vinha no sentido contrário. O detalhe, Nicomédi, desse acidente é que o passageiro do automóvel de 36 anos morreu no local. E os condutores do automóvel e da motocicleta tiveram ferimentos, foram levados para o hospital de Água Boa para atendimento. Em outro acidente, Nicomédi, que a gente lista aqui, na LMG 721, quilômetro 24, na cidade de Angelândia, aqui a situação mais grave, Nicomédi, a colisão frontal de duas motos provocou a morte dos dois condutores, um de 30, um de 39. Os corpos foram levados para o IML de Capelinha. E na LMG 723, uma mulher de 23 anos conduziu uma moto quando ela perdeu o controle direcional do veículo e a partir daí ela caiu na queda, ela sofreu ferimentos, foi socorrida, mas infelizmente, Nicomédi, ela perdeu a vida nesse acidente. Então, Nicomédi, os detalhes aí desses acidentes que aconteceram no Nordeste Mineiro e o que as autoridades pedem é que os condutores tenham mais cautela, tenham mais cuidado, verifique as condições dos veículos e também as questões de dirigibilidade, porque alguns desses acidentes aconteceram à noite, então a visibilidade fica comprometida. Então, o importante é os condutores, os motoristas lembrar, que eles lembrem daquelas normas de direção defensiva, que você pode evitar um acidente em três segundos e também praticar aquelas normas de segurança para evitar um acidente e principalmente as mortes, Nicomédi. É o que a gente sempre traz aqui como orientação da turma aí, do policiamento rodoviário, seja da Polícia Militar ou da Polícia Rodoviária Federal, né, Fantoni? É manejo de sono, é cuidado com a saúde, é olhar a mecânica, né, a parte hidráulica, a parte elétrica dos veículos. E mais que tudo isso, Fantoni, obedecer as regras de circulação, gente. Eu fui a Muriaé na sexta-tarde pela 116, Fantoni, e voltei por ela mesmo no dia de ontem. A gente vê muita manobra estranha, Evanique. Tem um povo meio com pressa na estrada aí, Bebiano, desnecessário. Vai fazer uma ultrapassagem no lugar que não pode, sendo que daqui a 200 metros a pista vai abrir e permitir a ultrapassagem correta? Ah, também não dá, né, gente? Tô dizendo que é o caso desse aí não, mas nós estamos falando de quatro mortes, como o Fantoni traduziu bem aqui. E o resultado disso, e não só quatro mortes, provavelmente a gente tá falando de quatro famílias enlutadas. No mínimo uma família, né, se as pessoas forem da mesma família. Mas nós podemos estar falando de quatro famílias envolvidas nisso aí, ó. Ah, tristeza, tristeza. Obrigado, viu, Fantoni? Depois você volta aqui no BG. E...